Em um vídeo gravado através de um aparelho celular, mostra o exato momento em que o garimpeiro identificado como Sandro Camargo Ferreira chega algemado na delegacia. Ele foi preso após o cumprimento de um mandado de prisão por homicídio qualificado. Além disso, ele também é suspeito de cometer diversos outros crimes no distrito de Castelo dos Sonhos, que fica a cerca de 971 quilômetros de Altamira, no interior do Pará. A operação foi deflagrada por volta das 11h30 pela Polícia Civil do Pará e contou com o apoio da PC do Estado do Mato Grosso. As investigações apontaram que o criminoso estava escondido em uma área rural de Tabaporã, no distrito de Nova Fronteira, a cerca de 530 quilômetros de Castelo dos Sonhos. A equipe de Castelo chegou à cidade por volta das 16h30 e, juntamente com a Polícia Civil local, foi até o esconderijo do acusado. Ao perceber a aproximação dos policiais, Sandro tentou fugir e entrou em uma área de mata. Após cerca de 5 horas de buscas, o suspeito foi encontrado e acabou preso. O garimpeiro é envolvido em uma série de crimes na região. Dentre eles, segundo informações, Sandro Camargo é o responsável pela morte do próprio sócio, identificado como José Adilson de Azevedo, mais conhecido como Negode. O assassinato aconteceu no distrito de Altamira, no dia 8 de dezembro do ano passado. Após a prisão, Sandro Camargo Ferreira foi levado à delegacia de Tabaporã, para os devidos procedimentos e deve responder pelo crime de homicídio qualificado, com a pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão.